Música Música Olha que lindo Agora eu não entendi porque que esses Ai que lindo Gente eu quero fazer O cabelo dela é lindo Ela mostrou, coloca aqui Olá meus queridos, bem vindo Normalmente ao meu canal Universal Vênus Para você que não me conhece Meu nome é Jill Silene, eu moro há 6 anos Aqui nos Estados Unidos Eu sou casada com um judeu americano E israelense E hoje eu vou fazer o meu cabelo É muito difícil fazer o meu cabelo Aqui no estado de Colorado Porque eu sou A única pessoa que mora no estado de Colorado Que tem cabelo enrolado Então ninguém entende do meu cabelo Então sempre, sempre é difícil Encontrar alguém que faça o meu cabelo E isso, vou tirar aqui rapidinho Então eu encontrei uma moça Que é maravilhosa Que faz o meu cabelo E eu gostei muito Que ela faz o meu cabelo Eu moro num estado onde só tem pessoas branquinhas E também eu sou a única mulher aqui Que sou casada com um homem branco Então aqui eu estou em Denver Em Denver Porque no estado de Colorado Onde eu faço Absolutamente ninguém faz o meu cabelo Ninguém Então é um salão muito bonito aqui As mulheres são muito bonitas E é assim Aqui que eu faço o meu cabelo Então agora eu vou pintar E vou cortar o meu cabelo E vou mostrar para vocês depois Tá bom? Um abraço E meus queridos I love you Agora eu vou procurar a minha cabelereira Ó, o salão é imenso, gente É imenso Não sei, cabelo, cabelereira Não é assim Muito bonito Eu lavo o cabelo Lindo, lindo, lindo E meus amores Muitas vezes eu não tenho tempo De vir aqui Fazer o meu cabelo Muitas vezes eu não tenho tempo De vir aqui Fazer o meu cabelo Então eu vou escovar na minha casa Fica parecendo uma vassoura mesmo Fica parecendo uma... E fica feio Outra coisa Eu queria falar Que quem gosta de brilho Quem gosta de coisas muito bonitas Não vem para a Colorado I need... Can I show you? Olha, this is my... Olha, minha cabelereira Que bonito Olha o cinto dela, gente É de marca Lindo Tchau, um beijo Oi, gente Eu tô aqui, assim Mas eu acabei de ver Uma coisa maravilhosa Que eu quero fazer No meu cabelo Olha isso aqui, gente Ela deixou eu fazer o vídeo Olha que lindo Beautiful I want Oh my God Ai, gente América O dela Ela tem também O dela Olha Que lindo Agora eu entendi Por que que essas... Olha que lindo Beautiful Agora eu entendi Por que que elas tem Todas cabeludas, gente A força que elas colocam Que maravilha Olha que lindo Elas colocam aqui, ó Olha que maravilhoso Nossa, perfeito Thank you, Samat Thank you Gente, eu quero fazer O cabelo dela é lindo Ela mostrou, ó Coloca aqui, ó Gente, olha aqui O cabelo dela Que lindo Ai, meu Deus Eu nunca tinha... Olha aqui, gente Elas são muito... Gente, boi Eu quero fazer E a outra lá Então eu quero fazer Meu cabelo assim Então, meus queridos Eu tô aqui pintando Meu cabelo, né Esse barulho Não sei se vocês escutam Então eu moro No estado de Colorado Como eu falei para vocês Às vezes eu e meu marido Vamos ao mercado E quando estamos no mercado Todo mundo olha para a gente Agora no Walmart Os funcionários Todo mundo já está acostumado Porque eu vou direto Eu vou sempre Duas vezes, três vezes por semana No mesmo mercado Sempre Mas quando Qualquer lugar Que eu vou diferente Do meu marido Eles olham Por quê? Porque eu falo Ué, como assim? Eles não estão acostumados Ver um homem branco Ou uma mulher branca Como pessoa de outra cor Mas deixa Veja bem Não é só Morena Pode ser japonês Pode ser Mexica Eu... Foi difícil Eu perceber isso Porque eu não conseguia Perceber isso Mas eu falava Por que todo mundo Olha para a gente Por que todo mundo Olha para mim E se você me perguntar Por que Você se sente mal Eu já me senti mal E hoje eu não me sinto mal Porque eu sou muito abençoada Por eu estar num país Que eu passo bons exemplos Para eles também Porque eu falo Poxa Poxa Se eu Quando a moça vem Eu vou parar Porque, né Minha galereira Quando eu penso assim Poxa Se eu posso mostrar para eles Que é normal As pessoas Serem diferentes Casar Com outra cultura Com outra cor E daí Então eu não me sinto mal Mas já me senti sim E eu fui morar na Califórnia Onde tem muitos brasileiros Tem pessoas de todos os países Que você possa imaginar Eu vi um vídeo De uma moça negra De uma moça muito bonita Que brasileira Falando Que já chegou Que ela morou aqui No estado de Colorado Vocês podem ver Esse vídeo Eu não me lembro o nome Que ela morou aqui E E quando ela Ela já chegou Em lugares Que só tinha ela Né De outra cor E os outros Eu também passo por isso O tempo todo Nas reuniões escolar Eu sou a única morena Eu sou Aí você falou Jocelyne Tem mexicano Minha vizinha é mexicana Mas eles vivem entre eles Com a filha dela Com o filho dela Com o marido dela Com o primo dela Com o irmão dela Com todo mundo Então assim Ela não sente É o que eu sinto Que outras pessoas sentem Né Então assim Quando eu fui morar Na Califórnia Eu vi que era muito mais normal Ser moreno Como Ter diferenças culturais Diferenças Muito E eu precisei voltar Para Colorado Porque meu filho autista Já estava acostumado Com a vida aqui Pois é meus amores Eu terminei o meu cabelo E como eu estava falando Na conversa Por que eu moro Em Colorado E não na Califórnia Porque eu amo Colorado E eu não me importo Com essa diferença cultural Minha e do meu marido E eu amo estar em Colorado E também eu faço Um pouco de educação Para as pessoas Porque eles começam A aprender Que é normal Estar com pessoas Diferentes de outro corpo Não é isso gente? É japonês com americano Americano com japonês Africano com japonês Assim como o mundo misturado Levo o mundo misturado E é isso Eu vou terminar aqui agora Meu cabelinho A minha cabeleireira linda Que fez E é isso meus amores Olha como está saindo Olha como é bonito E olha a luz lá fora Gente olha como é bonito Tudo iluminado Olha que lindo Olha que lindo Gente tudo lindo Aqui é Denver Não colorado Centro de Denver É centro de Denver Não é colorado É isso meus amores Um beijo Pois é meus amores Eu faço meu cabelo aqui Então eu estou aqui Mostrando para vocês Olha que lindo Tudo iluminado Isso aqui é o centro de Denver É o centro de Denver E welcome no meu canal Se inscreva Dá seu like Isso não custa nada Vamos ficar junto mulheres Junto e misturado Tá bom?